Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então agora sobre o Conto Negrinha, do Monteiro Lobato. É uma das obras interessantíssimas, mais uma das obras interessantíssimas, que compõe essa lista de livros obrigatórios, com leitura. Embora nós tenhamos uma obra, um livro, intitulado Conto Negrinha, na verdade a gente foi convidado a ler somente um conto dessa obra, que é o conto intitulado da mesma maneira também. Então, muitas considerações importantes para serem feitas, vamos a essas considerações então. Primeiro, o fato de que o Monteiro Lobato é um dos representantes daquela fase de transição da literatura chamada de pré-modernismo. O pré-modernismo é a transição entre aquilo que o parnesianismo, simbolismo, naturalismo, terceira fase do romantismo e o naturalismo propuseram para aquilo que o modernismo, de fato, consolidou como um primeiro momento, como primeira fase de modernismo. Então, essa fase de transição foi chamada de pré-modernismo. Nós temos nomes importantíssimos nessa fase, que são o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato e o Lima Barreto. Cada qual a sua maneira, mostrando para a gente esse novo olhar sobre o Brasil e o prenúncio daquilo que a segunda geração do modernismo vai consolidar como visão do Brasil, que a gente já comentou aqui em outros vídeos, que é a demonstração do Brasil para o Brasil e pelo Brasil. É justamente isso que a gente vai começar a observar aí na obra dessa tríade, do Monteiro Lobato, do Lima Barreto e do Euclides da Cunha. O Monteiro Lobato, ele está no Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo e aí, a partir disso, a gente tem o declínio da produção de café, entre outras causas, a gente tem justamente a questão da abolição da escravatura, que já foi discutida também em outros momentos literários, como a gente já falou aqui. E esse período vai mostrar para a gente o quanto a sociedade brasileira se desorganizou, né, por conta desses efeitos e, em contrapartida, o quanto a alta sociedade brasileira ainda é extremamente influenciada pelos valores europeus. Diante disso, a gente vai ter a questão do racismo sendo explorada sem dúvida e, por conta dessa questão, muitas pessoas tendem a imaginar, a pensar que o próprio Monteiro Lobato tenha sido racista e preconceituoso. Eu prefiro imaginar que não. Eu prefiro pensar que justamente a abordagem desses temas na sua obra, essa abordagem acontece justamente com esse intuito de poder mostrar como nós estávamos nos organizando após o período lá de abolição da escravatura. Então, não adianta nada você considerar um negro liberto e a posição dele dentro da sociedade continuar sendo a de um objeto. Aliás, inclusive, até hoje a gente tem essa mesma discussão. Infelizmente, a gente ainda aborda questões como preconceito, como racismo e aí a gente discute e, se a gente discute, justamente porque é um assunto que ainda não está resolvido dentro da nossa sociedade, né? Então, por isso a importância desse tipo de discussão. E Negrinha vai trazer pra gente exatamente isso. O intuito é mostrar o quanto esta órfã é tratada como uma coisa, é tratada como um objeto dentro da casa na qual ela vive, né? Ela vive, então, de favor na casa da Dona Inácia. Ela se tornou órfã, muito pequenininha ainda e, mesmo sendo liberta, né? Ela fica ali aos mandos e desmandos da Dona Inácia, que é a grande proprietária rural, que, inclusive, é uma estrutura sobre a qual a gente já falou aqui antes também, que eu acho desnecessário que a gente repita. Caso você não tenha visto os outros vídeos, assista aos outros vídeos, principalmente Lisbela Prisioneiro e a hora e veja o Augusto Matraga que faz referência a essa questão do grande proprietário rural, né? Que é justamente essa posição que a Dona Inácia ocupa. E aí, o que vai acontecer? A gente tem dentro dessa vida, por assim dizer, da Negrinha, a própria visão dela em relação a ela mesma que está tudo bem, porque ela não conhece uma outra realidade. Então, ela é uma criança que é desnutrida, ela é uma criança que não é desenvolvida fisicamente, não só pela questão da desnutrição, mas principalmente pelo fato de que a ela não é permitido nada que seja físico. Então, ela não pode andar, ela não pode brincar e nenhum estímulo foi dado, né? Em relação a ela. Ela fala pouquíssimo e ela também não pode falar. Ela tem uma vida extremamente limitada, mas pra ela isso é algo natural, normal. Isso que é mais agravante, né? Da história dela. E aí, nesse ponto, a gente pode comparar a Negrinha com a Ana, lá do ponto da Clarice no espectro, porque até o momento em que ela é tomada por aquela visão de que ela é alguma coisa, que não seja simplesmente mãe, doante, carros e esposa, a Ana está na mesma condição de cegueira, que por motivos diferentes, claro, mas na mesma condição de cegueira em relação a sua própria vida, em relação a sua própria existência, assim como a Negrinha. Ela acha que ser criança é isso, que a função dela na vida é justamente de funcionar como uma válvula de escape aos frenesis lá da dona Inácia, que aplica a ela os piores castigos físicos que a gente possa imaginar, né? Então, a gente tem essa visão aí da Negrinha sobre si mesma. E a única diversão que ela tem na vida é de ficar ali esperando o Cuco sair, né? Ela é colocada ao pé da poltrona lá em que a dona Inácia fica, arrumadinha, num canto da sala, e a única distração dela é justamente ficar olhando pro Cuco. E aí, nas horas cheias, quando ele sai, ela se encanta com aquilo que é o momento maior de diversão dela. O restante é só sofrimento, né? E aí, acontece da dona Inácia receber as suas duas sobrinhas em casa, né? E essas sobrinhas são crianças, e crianças num ponto extremamente oposto da Negrinha, porque, além de tudo, elas são loiras, né? E aí, essas crianças trazem vida pra casa. E de tal maneira, inclusive, que a própria Negrinha é atingida por essa trazida aí de vida, né? Porque elas chegam brincando, e conforme elas entram na casa, já com todo aquele alvoroço, né? De criança, barulho, correria e tudo mais, a Negrinha olha pra dona Inácia e pensa, nossa, lá vem alguma repreensão pras meninas. E, na verdade, o que ela faz é justamente contrário, ela incentiva as brincadeiras. E aí, a Negrinha toma consciência de que, nossa, as coisas mudaram. O mundo mudou por conta da vinda desses dois anjos loiros, né? E quem sabe agora também a mim seja permitido brincar, né? Enquanto essas coisas todas estão passando pela cabeça da Negrinha, os brinquedos das duas meninas chegam, são recepcionados, e entre os brinquedos, todos eles, claro, que causam muito contentamento, muita contemplação mesmo, né? Por parte da Negrinha, mas em especial, um dos objetos que é uma criança feita. Essa criança feita, na verdade, é uma boneca, que também é loira, né? E aí, a Negrinha se aproxima, olha pro objeto e fala, nossa, é feita, porque ela entende que seja uma criança, né? E aí, as duas meninas ficam boquiabertas, como pode uma menina não saber o que é uma boneca, né? E aí, nesse ponto, a gente tem uma visão extremamente interessante, proposta pelo Montero Lobato, que é a associação da figura da mulher com a questão da criação da vida, né? Com a questão da maternidade. Ele diz que existem dois momentos em que a mulher se reconhece. Na infância, quando ela brinca de boneca, porque é uma fase de preparação para a maternidade. E depois, já, quando ela finalmente é mãe, ali ela acaba como mulher, né? Na verdade, ela é mulher em dois momentos só na vida. A função da mulher seria essa dentro da sociedade, que é a questão da procriação, que é algo típico também. Não dá pra gente falar que seja a visão estereotipada, preconceituosa, simplesmente, Montero Lobato, que é o que, na verdade, a sociedade brasileira da época vivia. Até hoje, a gente acaba vivendo essa realidade, né? De que a função da mulher é a questão dos cuidados com a casa, é a questão da geritora, é quem permite a vida, né? Quem promove, inclusive, né? Essa questão, que é exatamente aquela discussão lá, que a Ana teve consigo mesma, lá da Clarice Lispector. E aí, voltando pra cá, nesse momento, então, que a negrinha está se socializando com as outras meninas, coisa que nunca tinha acontecido na vida dela, e ela está com a boneca nas mãos, nós temos aí, na figura do narrador, o raciocínio de que é como se ela tivesse recebido um menino Jesus em seus braços. E aí, ela nasce. A negrinha toma consciência de que ela tem uma alma, de que ela não é um objeto, ela não é uma coisa, ela é uma pessoa. É a partir desse momento da integração com as outras crianças, e também, principalmente, dessa questão da maternidade envolvida, é que ela tem essa noção de que ela é um ser humano. E nisso, nesta cena, entra a dona Inácia na sala, e a negrinha já pensa que as piores coisas vão acontecer, porque entre os castigos todos que já foram aplicados a ela, um deles é o mais terrível, que é o fato de ter sido colocado um ovo que estava sendo cozido, fervendo ainda, na boca da negrinha, e ela não pôde nem gritar, nem o raio de dor, né? Justamente para que ela aprendesse a nunca mais dizer nomes feios. Justo ela que era chamada dos nomes mais horríveis possíveis, de diabo, de bruxa, de pata-choca, de peste, dos nomes mais terríveis. Todos da casa chamavam ela dessa maneira, não só a dona Inácia, que era a proprietária, mas os empregados também da casa faziam isso com ela, judiavam dela, porque na verdade eles estavam imitando ali a própria condição da dona Inácia. Esse é um ponto também que choca a gente. Aí, pessoal, além dessa questão do choque, a gente tem a presença da ironia do Monteiro Lobato, porque em muitos momentos ele descreve a dona Inácia como ótima pessoa, como excelente pessoa. E além dessa descrição, ainda a gente é apresentado para a situação de que ela é respeitada dentro da sociedade que ela está inserida, como uma senhora virtuosíssima e praticante dos melhores valores cristãos. Afinal de contas, ela não tem nada a ver com a negrinha e ela permite que a negrinha cresça na sua casa. Ela cuida, então, dessa órfã. Ela é vista, então, pelo padre, pelas senhoras que estão ali em torno dela, por toda a comunidade que a cerca, como uma senhora boníssima. Só que em contrapartida, como o próprio Monteiro Lobato diz, que ela é excelente, em contrapartida, ela aplica os piores castigos à negrinha. Ela não permite que a negrinha seja uma pessoa de fato, ela é tratada como objeto, e, além de tudo, ela aplica os castigos físicos mesmo. Os cocorotes na cabeça, os beliscões, os tapas. Ela é vítima o tempo todo de castigos físicos, castigos dos quais, inclusive, ela não tem merecimento nenhum, porque ela não faz nada de errado dentro da casa, né? Justamente porque ela não pode fazer nada. Ela tem que ficar sentada. A cocorada, o tempo todo, desde muito pequenininha, mesmo quando a mãe dela ainda era viva, ela tinha que ficar imóvel, como se ela fosse de fato um objeto. Então, na verdade, a gente tem aí a utilidade, uma dupla utilidade da negrinha, que seria, primeiro, a questão de uma forma da Dona Inácia ser reconhecida por todo mundo como uma grande benfeitura, e, segundo, ser uma válvula de escargo, uma forma de alívio para os frenesistas. Porque toda vez que a Dona Inácia aplica um dos castigos físicos, a negrinha, ela fica aliviada, ela fica menos nervosa, ela fica menos tensa, né? E aí, pessoal, voltando lá para a questão da negrinha, dela tomar consciência de que ela é uma pessoa, durante os meses de férias, ela pôde brincar. Finalmente, aliás, a Dona Inácia se comove, se apieta da situação e acaba permitindo que as meninas brinquem juntas, assim, que, inclusive, a negrinha possa brincar de boneca, com a boneca, né? Acontece que as férias acabam, as meninas vão embora e o ritmo da casa volta à sua normalidade, menos a negrinha. A negrinha nunca mais vai voltar a ser o que era. Por quê? Porque agora ela tem consciência de que ela é uma pessoa, ela não é mais um objeto, né? E a própria Dona Inácia nem se ocupa tanto de castigá-la com tanta frequência, os empregados da casa são trocados, então as empregadas passam a respeitar um pouco mais a negrinha, mas nada disso, nada desses valores externos tem importância para a negrinha, porque o que realmente importa para ela é esse novo estado de consciência que ela adquiriu. Só que isso também vai ser a ruína dela. Por quê? Quanto mais saudosa ela fica, porque, inclusive, ela é apresentada para a gente no primeiro momento com olhos assustados, né? E agora os olhos dela transmitem saudosismo, saudosismo daquele momento em que ela pode ser alguém, né? E não simplesmente um objeto. E ela gostaria que aquilo se perpetuasse na vida dela e não é o que acontece. Então essa tristeza vai fazer com que pouco a pouco a negrinha vá deixando de se alimentar o que já era bastante precário, né? A alimentação dela. E aí ela vai entrando num estado de depressão ainda maior até que finalmente ela morre. Só que a morte dela é narrada para nós, para o narrador, como uma morte nunca antes tão bonita vista. Por quê? Porque ela morre envolvida com o sonho da boneca, envolvida com o sonho dela ser de fato uma pessoa. Então, inclusive, a boneca aí as meninas estão rodopiando em torno dela enquanto ela está ali naquele seu momento de morte porque a morte chega aos poucos para ela, né? Ela sente uma tontura e finalmente ela desmaia e neste ponto é que ela começa a ter essa alucinação que ela morre feliz até, a gente pode dizer. Inclusive, a última visão dela é justamente do Cuco. Mas o Cuco sem cantar mais, né? Então o Cuco representa também a questão da vida, da passagem da vida da negrinha. Isso também pode aparecer na prova de vocês amanhã lá na Unicamp ou ainda na segunda fase também. Então estejam atentos a isso. O fato é que a maneira como a negrinha é lembrada também é algo extremamente cruel dentro do conto. Por quê? Ela é lembrada pelas duas sobrinhas da tia Inácia como alguém que é vítima do riso, né? Porque elas achavam engraçado alguém, uma menina não conhecer, não saber o que seja uma boneca, né? Ela não sabia nem que era chamada de boneca. E também pela dona Inácia ela é lembrada como um objeto. Porque ela diz que ela sente saudade dos croques que ela podia dar. Os nós dos seus dedos que é essa parte onde a gente bate, então, né? na cabeça de alguém os nós dos dedos sentiam muita falta da negrinha. Então, a negrinha era um objeto mesmo ou era um objeto do riso, né? No caso das meninas ou era um objeto dos castigos físicos. A negrinha ela é lembrada dessa maneira. Então, aquela condição de pessoa de gente só ela tem essa consciência. As pessoas que a cercam não tem em momento algum essa consciência acerca dela mesma, né? Só ela própria que consegue ter. Então, eu acho dificílimo que Monteiro Lobato quisesse mesmo mostrar isso pra gente. Quisesse mostrar que ele pensasse dessa forma. Senão, ele não teria sido irônico em todas as passagens. Senão, ele não teria trazido com essa beleza aí essa aquisição de consciência da negrinha e tão pouco o momento de morte dela também seria tão delicado, né? Ele teria dito de outra forma se ele fosse simpatizante a essa ideia do racismo, né? Do preconceito. Mas é importante a gente salientar que a ideia é justamente mostrar o papel do negro dentro da sociedade brasileira da época e o papel de quem representa a alta sociedade. Não só a dona Inácia que é a grande proprietária mas as crianças que são loirinhas, né? E a elas que são loiras tudo é permitido. Os próprios empregados da casa que também olham a negrinha como um objeto não só por ela ser órgão mas principalmente por ela ser tratada como ela é tratada pela dona Inácia como se ela estivesse autorizando o comportamento dessas pessoas através de todas as suas atitudes por todos os castigos que ela aplica e também pelos nomes feios pelos quais ela chama a negrinha, né? E também pelo próprio fato da negrinha não ter o nome em si ela personifica aquela condição do racismo do preconceito racial instituído no nosso país há tanto tempo enraizado que a gente infelizmente vê tanto que continua tudo da mesma maneira inclusive logo no início do conto a gente tem uma reflexão da dona Inácia dizendo que qualquer coisinha agora que se aplique aos negros chamam a polícia qualquer coisinha entre outras coisas está em colocar uma criada dela negra dentro do forno porque o marido dela se apaixonou pela criada se envolveu com ela sexualmente aí ela aplicou esse castigo ou então aquele exemplo da negrinha mesmo do ovo de tantas outras coisas que ela fazia com ela o corpo da negrinha era tatuado de cicatrizes de tanto que as pessoas judiavam dela é tristíssimo o conto mas nos remete a uma reflexão importantíssima que vale a pena a gente parar para pensar sobre ela ok queridos desejo do fundo do meu coração que vocês façam uma excelente para amanhã a gente continua se vendo por aqui porque eu vou postando algumas dicas agora para as segundas fases também e ainda a gente tem a proveste pela frente então dá para a gente se falar até lá também espero que as informações trazidas aqui tenham sido úteis para vocês que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês e que de novo não posso deixar de lembrá-los de que caso vocês tenham dúvidas críticas sugestões não deixem de comentar aqui embaixo para eu poder melhorar cada vez mais os próximos vídeos para vocês porque esse é o intuito ok beijão até mais boa prova e a gente se vê até ok